Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Espero muito, muito que sim. Então, hoje a gente vai fazer um vlog aqui de rotina, de dia a dia. A gente tem bastante coisa pra fazer aqui. A começar pelas minhas carnes que eu preciso cortar, porcionar pra congelar. Esse mês eu vou fazer o congelamento das minhas carnes de maneira diferente. E aí eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, a gente vai testar essa nova maneira de armazenar essas carnes no frizz. Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe como é que eu faço, né? Eu vou deixar aqui um vlog da maneira anterior, aqui no box de informação, pra quem quiser conferir. Mas esse mês eu vou fazer de uma outra maneira, gente, que é com saquinhos plásticos. Porque eu acho que a gente vai conseguir ter mais espaço no frizz. E aí a gente também vai colocar a data de validade pra ficar uma coisa mais correta. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Hoje eu tô com pedreiros aqui em casa, fazendo aquela reforminha da parede aqui do meu quarto. Que tava dando uma umidade. Então, a gente descobriu que essa umidade é lá da minha lavanderia. E daí tá precisando quebrar piso e refazer tudo de novo, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês isso. Deixa eu contar também pra vocês aqui, que a gente vai precisar fazer almoço. Dia normal, eu tô com as crianças, preciso levar pra escola. Então vai ser um vlog do meu dia e eu vou filmando tudo pra vocês, tá bom? Então eu vou pedir pra você eu já chegar clicando no gostei. Você que tá passando por aqui, não é inscrita. Não deixe de se inscrever e fazer parte da sua família, tá bom? Vamos embora lá pra cozinha. Então, meus amores, vamos aqui na minha cozinha. E hoje a gente vai fazer os cortes aqui das carnes, né? Pra poder guardar. Esse mês, gente, eu vou guardar nesses saquinhos aqui, ó. Toda vez eu guardo naqueles potinhos de freezer, né? Mas aí esse mês eu comprei o saquinho pra ver como é que funciona aqui, ó. Ele foi mais ou menos uns 5 e pouquinho e ele é pra freezer e micro-ondas. Então a gente vai porcionar aqui. Esse é de 2 litros, ó. Ele tem 19 por 34 centímetros, é de 2 litros. Aqui nessa embalagem vem 100 saquinhos. Aí a gente vai também colocar o meu alho aqui da forma que eu faço pra poder facilitar a retirada da casca. E aí a gente vai depois fazer um temperinho caseiro aqui, bem gostoso também com ele. Aí eu vou mostrar pra vocês. O maracujá que eu comprei, só sobraram esses 4 aqui. Eu já vou deixar batido e guardado do jeitinho que eu gosto de fazer, né? Mediante isso tudo aqui, isso tá quase na hora do almoço. E eu também vou fazer um arrozinho aqui pras crianças irem pra escola. Então vambora lá. Vou começar aqui pelo alho, botando ele de molho. Então gente, essa é a maneira que eu faço. Agora eu vou deixar aqui, ó, de molho por mais ou menos umas 2 horas pra depois a gente tirar a casca. Vai sair praticamente toda na mão, sem precisar machucar os dedos, enfim. Então assim facilita bastante. Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Já soquei aqui também, ó, meus dentinhos diários pra poder refogar o meu arroz. E aí a gente vai cortar lá a minha carne. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E uma delícia, ela fritinha assim na manteiga. Joguei uma salsinha por cima. E agora já tá pronto. O arroz também aqui, ó. Já apaguei. Ali tem feijão. Aí eu tenho aqui uma batata. Eu vou fazer um purêzinho pras crianças. Já amassadinha. Só vou misturar com leite e manteiga. E fazer um purê. E também vou fazer uma salada. Ainda não consegui cortar as carnes. Vou fazer uma salada pra gente. Bora lá. Como é que eu faço meu purê, gente? Eu botei aqui a batata amassada. Aí eu vou acrescentar aqui mais ou menos uma colher de sopa. De manteiga ou margarina. Vou acender o fogo. Aí eu vou colocar também aqui. Aí você pode botar o tempero da sua preferência. Eu vou botar um pouquinho de sal. Tá bom. E aí eu coloco um pouquinho de leite. Como é pras crianças, eu vou colocar o leite. Porque eu gosto bastante do purê, gente. Quando a gente coloca o creme de leite. Aí, ó. Agora é só mexer aqui. Eu não vou colocar a salsinha. Porque a Manoela é chata pra comer salsinha. Eu não vou colocar a salsinha. A Real Life It Might Just Have Been A Bad Dream. You can hide, you can hide. But you can't put the way in me. Because you're acting like a volcano. Tended to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano. And make me feel outrageous. You can't hide. But you're nothing you do can save me. Baby, baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Gente, depois que eu coloquei as crianças na escola. Eu cheguei em casa. Aí eu fui responder alguns e-mails. Também precisava marcar alguns exames. Resolvi algumas coisas minhas, né? Aí eu não aguentei, gente. Bateu aquele sono. Eu fui dormir muito tarde editando vídeo. Acordei às seis da manhã. Não consegui aguentar. E tive que dormir um murinho. Aí eu já levantei, já tomando um banho pra despertar. Lavei meus cabelos. Agora a gente vai lá na cozinha, né? Eu coloquei as carnes no refrigerador novamente. Porque entrou a correria do horário de escola. E eu não consegui finalizar naquele horário com vocês. Aí eu coloquei no refrigerador. E agora a gente precisa ir lá fazer os cortes, né? Porcionar direitinho. Também vou aproveitar pra poder arrumar minha cozinha. E eu vou levar vocês comigo. Bora lá? Minha cozinha tá assim, gente. Eu ainda lavei a louça antes de sair. Aí tá ali pra guardar as panelas. Eu não consegui limpar o fogão. Mas não tá muito sujo. Só mesmo vou tirar essas manchinhas. E aí a gente vai fazer o corte das carnes. Mas olha, porque são quase 4 horas. Então vamos embora lá que eu tenho pouco tempo pra fazer tudo isso. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente. Agora sim o fogão dá gosto de fazer um café da tarde daqui a pouco, né? Peguei aqui, ó, essa pecinha de carne que é contra filé. E aqui dela eu vou cortar bife e estrogonofe. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Então gente, ficou assim, ó, aqui é carne pra panela de pressão, aqui é um pedaço maior caso eu queira assar. Aí ficaram dois pacotinhos pra estrogonofe e cada saquinho desse aqui tem três bifes grandes e um pequeno, que é a porção que dá certinha aqui que eu já tô acostumada. E aqui eu porcionei também carne moída. Agora eu vou enrolar, fazer tipo um rolinho e depois a gente vai identificar esses pacotinhos. Bora lá! Música 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 Gente, agora deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, ó. Eu etiquetei assim, ó, essa fita aqui, ó, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. É tipo um esparadrapo mesmo. Ah, isso aqui é daquela mais fininha. Aí eu etiquetei aqui com o nome da carne, o tipo, né, e a data de hoje. Aí eu pego a ponta do saquinho aqui, ó, ó, e aí eu prendo com essa fita pra gente saber o que que tem aqui dentro. Música Pronto, meninas, ficou assim. Eu achei que ficou mara, né? Esse é o primeiro mês que eu tô fazendo desse jeito. É claro que no próximo mês a gente vai contar, né, a gente vai conversar sobre o que eu achei. Mas a princípio eu achei que, assim, ocupou menos espaço, é lógico, do que a gente porcionar em potes como eu fazia nos meses anteriores, né? Então agora eu vou colocar isso aqui lá no meu frizz pra poder guardar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o meu frizz. Assim, a gente chegou e colocou aqui tudo que a gente comprou nesses sacos assim, né, de abre-fácil, a gente colocou aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que o meu peito de frango. Eu sei que não vai dar pra enrolar, mas eu acho que a gente vai conseguir, ó, compactar essas carnes aqui de uma maneira que vai ficar melhor. O que que vocês acham? Ali eu já tenho o Aipim, então eu vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Gente, acelerei aqui, o pessoal tava fazendo barulho aqui, tá fazendo a obra, aí eu não consegui falar, mas ó, botei aqui o peixe, o peixe, ó, com a data de hoje. Porcionei também, né, o filé de frango, e aí deu cinco pacotinhos assim e dois de peixe. Agora a gente vai colocar lá no frizz, já passei um paninho pra gente ver como é que vai ficar. Bora lá. Olha, gente, ficou assim, ó, eu coloquei aqui, coloquei o máximo que eu pude separadinho, pra deixar a carne, principalmente que não tá dura, o frango já tá durinho, dá pra colocar um em cima do outro. Agora a carne não. Aí depois que endurecer, dá pra gente organizar ainda melhor, mas ficou assim, eu gostei. A única coisa que eu não tirei foi esse aça fácil, né, porque ele já vem no saquinho direto ao forno. E aí ficou assim, eu gostei. E vocês, o que que vocês acharam? Agora, gente, deixa eu correr aqui, ó, vou deixar a cozinha desse jeitinho ainda, porque eu vou lá buscar as crianças na escola, ó, eles saem em cinco horas, então eu tô no laço. Eu vou correndo lá buscar eles, daqui a pouco a gente volta aqui pra gente fazer o nosso temperinho de alho, tá bom? Bora lá. Gente, vocês piscaram e eu já tô aqui de volta, e agora a gente vai fazer o meu tempero caseiro, tá? Eu cheguei um pouquinho mais cedo, mas aí foi lanche pras crianças, fiz um cafezinho pra mim também, fui pedir um remédio na farmácia. Enfim, aí agora a gente vai preparar o nosso tempero caseirinho, né, e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Vambora lá. Olha, o alho, ele continua aqui de molho, na verdade ficou por muito mais de duas horas. Aí eu vou escorrer agora essa água aqui, ó, peguei um escorredorzinho pra escorrer essa água. E agora, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês a facilidade, deixa eu pegar uma facinha, a facilidade que a gente tem, ó, de tirar a casca. É só puxar, ó, que ela sai por inteira. Deixa eu fazer em outro aqui, ó. Tira a casca que caiu aqui dentro, ó. Ó, tira aqui. Olha só como é que ela sai. É muito mais rápido quando você deixa o alho de molho assim. É, eu deixei por mais ou menos umas seis, sete horas. E agora me facilita demais pra poder descascar e a gente fazer o nosso temperinho. Aí agora aqui, vou descascar todos eles aqui. E depois a gente vai bater. Eu vou tentar usar, gente, aquele multiprocessador, aquele processador de cordinha, né. Vou tentar fazer nele. Olha aqui, gente, que praticidade. Pra ver se vai dar certo. Porque eu vou colocar também uma cebola. Não sei se eu vou botar a salsinha, não. Acho que eu vou fazer todo branco. Todo branco. Porque aí serve pro arroz e pra outras carnes, outras coisas também que eu queria fazer. Se eu botar a salsinha, não vai dar pra fazer arroz. Aí eu teria que fazer dois e eu não acho que vai me facilitar aqui. Então vambora lá. Vamos descascar, descascar não, né, gente. Tirar a casca aqui de todos esses alhos. Bora lá. Olha, bem rápido, gente. Já tá tudo descascado. E aí agora eu peguei aqui, né, esse processadorzinho e peguei também uma cebola. Eu só vou colocar uma cebola pra esse tanto de alho, porque, gente, é a cebola que azeda a comida, né. Eu vou cortar ela assim. Aí eu acho que eu vou primeiro triturar a cebola bem trituradinha pra virar tipo uma pastinha. E aí depois a gente vai acrescentando o alho aos poucos. Bora lá. Pronto, gente. Olha, ficou bem trituradinha lá. Chega, deu aquela aguinha, né. Então vai ajudar agora na trituração do alho. Aí eu vou colocando aqui o alho aos poucos, gente. Porque eu não sei como é que... Primeira vez que eu faço esse tempero nesse aparelho. Confesso pra vocês, né. Esse canal é bom porque a gente testa junto. Se der certo, a gente compartilha. Se não der, a gente compartilha também, né. Pra vocês não fazerem aí na casinha de vocês. Pera aí. Deixa eu tentar encaixar isso aqui aqui. Acho que já deu errado. Cachorro, bora. Vamos ver? Super certo, gente. Vou colocar mais e aí eu vou triturando. Esse aqui ainda triturava um pouquinho mais. Porque eu fiquei ansiosa pra ver se não ia travar. Mas eu vou botar um pouquinho mais. Vou triturar. Aí eu vou despejar esse no recipiente. E aí a gente vai triturar o restante. Depois a gente mistura. Esse aqui é menor, né, do que... Olha só aí. O alho é grandão, graúdo. Gente, não tava encaixado. Agora eu encaixei e vou puxar de novo. Vamos lá. É bom aqui que a gente faz tempero e malha o braço. Olha, gente. Perfeito. Agora eu vou tirar esse aqui e a gente vai colocar o outro. Gente, eu vou ser abusada aqui. Coloquei todo o resto. Vamos ver o que esse aparelhozinho é capaz de nos proporcionar. Só que esse aqui tem que estar bem encaixado aqui. E essa parte de cima tem que encaixar bem certinho, ó. Agora foi. Pra não... Você não puxar e não tá preso certinho e ter trabalho à toa. Eita que agora ficou mais difícil de puxar. Mas são só as três primeiras. E agora vai. Gente, olha isso. Perfeito, gente. Sei que vocês vão me perguntar de onde que é esse aparelho aqui. Eu comprei na Parada da Panela, só que demorou 30 dias pra eu chegar. Mas vende em várias casas de utilidades domésticas. Eu só não tinha o rosa. O rosa eu só encontrei na Parada da Panela. Mas no Havan tem verde, vermelho, branco, enfim. É fácil de encontrar em lojas de utilidades domésticas. Agora, gente, eu vou misturar com a cebola ali, né? E vou colocar no potinho de vidro e já mostro pra vocês. Pera aí. Gente, eu não coloquei sal. Sempre quando eu faço no liquidificador, no triturador, no multiprocessador, eu coloco sal porque é preciso umedecer o alho. E aqui não foi preciso, ficou um tempero bem sequinho. Mas aí eu vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de sal rasa, bem rasinha, ó. É, porque é bom pra conservar, né? Então agora eu vou misturar aqui. E já lavei meus potinhos de vidro pra poder armazenar e eu vou mostrar pra vocês. Gente, finalizei aqui, ó. Aqui eu identifiquei, deixa eu focar aqui, com canetinha. Aí achei que não ficou legal. Aí aqui eu fiz com caneta. Deixa eu focar aqui. Mas no próximo mês eu vou comprar aqueles pilotos, entendeu? Daí fica melhor. Escrevi, ó, tempero de alho e cebola e a data de hoje. E olha, tem uma criança aqui fazendo bagunça, né, meu filho? Olha aqui, vira pra cá. Brincando de carrinho na geladeira. Tomou banho agora, né? Fala um oi. Fala oi, fala. Quer falar não? Oi. Gente, aí como é que eu vou fazer pra armazenar aqui? Eu vou colocar esse maior aqui no congelador, no frizz. E esse aqui vai ficar na parte de baixo. Pode congelar sim, dura mais de um mês no congelador. E quando você for usar, não precisa tirar com muito tempo não. Porque ele descongele em 10 minutos, dá pra você tirar um pouquinho e refogar no alho conforme a sua preferência, entendeu? Aí vamos lá, vamos colocar esse no congelador. Olha, aqui também, gente, já passei por aqui, já organizei. As carnes ficaram mais durinhas. Não tá muito não. Aí eu organizei assim, tá visível com a etiqueta e olha o espaço que ainda me sobrou. Eu jamais sobraria esse tanto de espaço se eu tivesse armazenado em pote, gente. Isso é óbvio. E aí ficou assim, né? Ele tem polpa de fruta. E aí eu gostei bastante. Tô louca pra ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. A cozinha já tá toda organizada, gente. Essa semana a gente vai replantar aqui as minhas plantinhas. Eu vou comprar terra e vou fazer com vocês, tá? Vocês estão pedindo os cuidados com as minhas plantinhas, porque elas estão sempre verdinhas. Daí eu vou dividir isso com vocês. E a cozinha tá assim, gente, olha. Toda organizada, mesmo depois de um dia todo, organizando a minha geladeira. E aí E aí Vamos lá. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia aqui comigo. E agora a gente vai fazer uma análise, né? Se essa maneira de armazenar, de congelar as minhas carnes realmente é melhor que a anterior. No próximo mês a gente sempre grava, né? O vídeo de comprinhas e da organização das comprinhas. Daí a gente vai bater um papo pra ver o que eu acho melhor. Se eu vou continuar fazendo dessa maneira. Se eu vou fazer da maneira anterior. E aí a gente vai avaliar o que ficou melhor aqui pra mim e mais prático pro meu dia a dia, né? Porque o que a gente quer é praticidade. O tempero já pronto também é uma maneira que deixa a nossa vida muito mais prática. Pra refogar um arroz, temperar um bife, enfim, né? A gente que trabalha dona de casa, tem filha, esposa. A gente é mil e uma tarefas. E a gente precisa ter tudo pra ter praticidade no nosso dia a dia. Então agora eu vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Se você tá passando por aqui e não se inscreveu, dá uma conferida. Não deixa de se inscrever e fazer parte dessa família. E você que já é minha escrita, ó. Tô contando com seu likezinho, seu comentário aqui no meu canal. Tá bom, gente? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!